O Jornal da Rede Alespe conversa agora com a Fernanda Carbonelli. A Fernanda é advogada e assessora jurídica do Verde Escola. Ela vai falar pra gente sobre as ações com crianças durante a pandemia do novo coronavírus. Obrigado pela sua presença, Fernanda. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. O Instituto Verde Escola é uma ONG instituída desde 2005. Nosso trabalho é fazer contraturno escolar com crianças de alta vulnerabilidade social na Costa Sul de São Sebastião, especificamente entre as praias da Baleia e da Barra do Saí. Nós atendemos diariamente cerca de mil crianças jovens e jovens, não só na parte de contraturno escolar, como também com cursos profissionalizantes, com parceiros aí com o Centro Paula Souza, e também para as mães das crianças com cursos de capacitação gastronômica e qualificação básica. E desde que a pandemia do Covid se instalou mundialmente, a gente mudou um pouco o rumo das nossas ações, transformamos o nosso setor social num verdadeiro trabalho de diagnóstico e estamos fazendo a entrega de cestas básicas. Chegamos já ao número de 4 mil cestas básicas para as famílias em alta vulnerabilidade social aqui da Costa Sul. E, além disso, essa semana a gente fez uma semana virtual aí de comemoração ao meio ambiente, com atividades interativas nas plataformas de WhatsApp, também uma plataforma de um dos nossos parceiros. E também tivemos uma grande vitória no Dia Mundial do Meio Ambiente, com a assinatura do plano de manejo aqui da nossa APA, da nossa área de proteção ambiental, porque o Instituto Verde Escola prima pela sustentabilidade. Então, as nossas crianças têm um laboratório a céu aberto, que é uma unidade de conservação, onde a gente ali faz as aulas de educação ambiental, com análise de água do rio, bird watching, e uma série de atividades de plantio e recuperação de mata ciliar. E é um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando. Prazer é todo nosso, Fernanda Carbonelli, que é assessora jurídica do Verde Escola. Nome bem legal, Verde Escola. Fernanda, a gente vai falar sobre tudo isso aí, conforme o nosso tempo der certo, do plano de manejo, muito legal. Mas eu queria te falar o seguinte, o trabalho que vocês fazem, então, é junto às escolas também, vocês têm... Você explicou que é aí na região de São Sebastião, na Costa Sul, mas como é que é o trabalho nas escolas? Os alunos vêm até vocês? Vocês têm uma sede? A verdade é assim, a gente atua de duas formas. O aluno vai para a escola pública de manhã e vem para cá à tarde, ou vice-versa, a depender do horário. Para os menores, a gente tem quatro salas da EMEI, que é dentro da nossa unidade. Nossa unidade tem mais de 9 mil metros quadrados de estrutura física. Então, os menores, eles estudam com a prefeitura, na parte da manhã, dentro do nosso espaço, e já ficam aqui para as atividades extracurriculares e reforço escolar. A nossa atuação aqui na Barra do Saí é basicamente com três escolas parceiras, onde a totalidade dessa escola estuda conosco no contraturno, e com isso, nos três últimos anos, a gente conseguiu ter um salto no IDEB da escola da Barra do Saí, incrível, em razão dessa parceria atuando a sociedade civil em conjunto com o poder público. Muito legal. E o que que, nesse contraturno, só para quem talvez não entenda, assim, a criança estuda de manhã, o contraturno seria à tarde, né? Estuda à tarde, o contraturno seria de manhã. Ou seja, ela está sempre envolvendo com uma atividade, se está na escola pública de manhã, à tarde, eles vão lá para o verde escola. E o que vocês têm, principalmente, são ações voltadas para o meio ambiente ou é mais generalizada? É, na verdade, a nossa grade curricular, ela é sempre composta de uma questão mais lúdica, para não ser cansativa, porque esse aluno já chega cansado da mesmice, muitas vezes, da rede escolar instituída. Então, a gente trabalha o português, a matemática, a história, a geografia e a educação ambiental sempre na transversal. Então, usando a educação ambiental como pano de fundo para todas essas outras ações. Então, a gente trabalha a matemática da natureza, a gente trabalha a língua portuguesa e a literatura dentro da questão ambiental. Então, para isso se tornar mais lúdico, mais dinâmico e não ser tão maçante. A gente tem aula de robótica, de meio ambiente, que são essas saídas, que a gente tem aula também de biologia. Nós temos um laboratório completo onde essas análises de água são extraídas pelas crianças do rio e é feita dentro do nosso laboratório de química e física. Então, basicamente, é todo o conteúdo da grade para o fundamental 1 e para o fundamental 2, mas usando de uma maneira mais lúdica e usando a educação ambiental como plataforma para as demais matérias. Bem, eu conversei com a Fernanda Carbonelli, eu gostaria de estender bastante, mas o nosso tempo está curto, Fernanda. Agradecendo muito, você que está nos acompanhando, bota aí no Google Verde Escola, eles são um trabalho muito legal de contraturno. eu espero que vocês, que esse trabalho se amplie muito, eu espero que todas as crianças do estado de São Paulo aprendam a plantar pelo menos uma árvore no seu bairro, aqui na capital paulista precisa muito, né? E a educação ambiental como vocês utilizam aí é muito legal, eu quero agradecer muito a sua presença e já fica aqui o convite para a próxima oportunidade, Fernanda. Eu que agradeço e assim, visitem as nossas páginas, a gente está com uma campanha de arrecadação de celulares e tablets para os nossos alunos, então nos visitem, acompanhem o nosso trabalho e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Muito bom, vou gravar um programa com você para você depois falar para a gente, porque a doação de celular e tablet, gente, é muito importante, porque tem muito aluno que não tem um tablet, não tem um celular e precisa, e às vezes isso vai parar numa comunidade e vai transformar a vida de muita gente.